Olá, eu me chamo Lúcia Serur, eu sou artista orientadora da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, aonde eu atuo com o balé clássico. Este é o nosso segundo vídeo da série Dicionário do Balé Clássico, aonde eu vou trazer a nomenclatura, a execução e também dicas valiosas para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá! Primeiramente, vamos pensar na posição do corpo do bailarino dentro do espaço. Pensando no diagrama de Vaganova, temos oito pontos da sala ou também pode ser os oito pontos no palco, sendo o número 1 a frente do bailarino, aonde está a plateia, o número 2 é a diagonal da frente direita, o número 3 é a lateral do bailarino, o número 4 é a diagonal do fundo do lado direito, o número 5 é as costas do do fundo do bailarino, o número 6 é a diagonal esquerda do fundo do bailarino, o número 7 é a lateral esquerda do bailarino e o número 8 é a diagonal esquerda da frente. De acordo então com essa numeração, nós temos a posição posição anface, que é totalmente de frente, temos a posição à la seconde, que é quando a perna está projetada ao lado, em um degagé. Temos também a posição quatrième devant, que é quando a perna está projetada à frente e temos a posição quatrième derrière, que é quando a perna está projetada para trás. Além dessas posições, temos a posição croixé devant, que quer dizer cruzado, temos a posição croixé derrière, cruzado para trás, temos também a posição écarté devant, que quer dizer separado na frente, a posição écarté derrière, que quer dizer separado, atrás, a posição écarté devant, que quer dizer aberto para frente e a posição écarté derrière, que quer dizer aberto atrás. Vamos lá para uma dica muito importante. Você sabe a diferença entre devant e derrière e de ana van e ana rier? Apesar de semelhantes, essas expressões significam coisas diferentes. De van significa em frente, derrière significa atrás, ana van significa para frente e ana rier significa para trás para trás. Portanto, podemos dizer que as expressões devant e derrière falam muito do posicionamento da perna na frente ou da perna atrás. Já ana rier e ana van falam muito sobre os deslocamentos de um passo para frente e de um passo para trás. Por exemplo, um glissade ana van é um deslizamento para frente, com deslocamento para frente. Já o glissade de van inicia com a perna da frente e termina também com a perna da frente. E poleman é o primeiro curso artístico experimentado nos bailarinos iniciantes. Aconselha-se ser aplicado após um ano de contato com a técnica do balé clássico. Por ser um movimento de torção do dorso da cintura para cima, em que se projeta um ombro para frente e o outro para trás. Sendo necessário uma sólida sustentação do alinhamento das pernas. Nesse movimento, a cabeça estará sempre posicionada acima do ombro que está à frente, proporcionando harmonia e graça. Suplex significa flexibilidade ou maleabilidade. O termo suplex é utilizado para designar os movimentos que possam ser realizados pela coluna vertical em toda a sua extensão. Ou seja, da vértebra axis até o cox. As flexões podem ser anterior, posterior, lateral e circular. Em um movimento lento e contínuo, sem o deslocamento das pernas. Realizado pelos braços, tronco e cabeça simultaneamente. Ao trabalhar o suplex, antes de arquear, é necessário alongar a coluna com uma inspiração. Suplex Ana Vann. Suplex Ana Vann. Suplex Ana Riel. Suplex Decoté. Suplex Enrond. Perna Tua 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 T ou de duas pernas para uma perna. O relevé significa elevado. Na metodologia Vaganova, o relevé quer dizer tanto a subida na meia ponta com as pernas estendidas e com as pernas flexionadas. Mas aqui no Brasil é muito utilizado a diferença entre o relevé e o relevé. Então, a diferença seria que o elevé sobe com as pernas estendidas e o relevé tem um demi-plié que precede o movimento, ou seja, eu faço um demi-plié para subir na meia ponta. Petit batman tendi quer dizer pequena batida esticada e ser realizada na direção devant, derrière e à la seconde. Petit batman GT quer dizer pequena batida jogada. Também pode ser realizado nas direções devant, derrière e à la seconde. O petit batman GT pode ser também chamado de glissé. Essa nomenclatura vem da metodologia do Royal. Soussou é outro nome para o relevé. Só que dessa vez as pernas partem da quinta posição dos pés e se unem por completo. Lembrem de também unir as coxas e não só os pés. Retiré devant, retirado na frente. Retiré derrière ou também pode ser chamado de ou jarré. Quer dizer retirado atrás. Retiré passé dessous. A perna inicia na frente e passa para trás. Finalizando com o pé atrás. Retiré passé dessous. A perna inicia atrás, passa pela frente e termina na frente. Petit batman fondue. Pequena batida derretida. É o movimento onde as duas pernas flexionam e estendem ao mesmo tempo. Petit batman soutenir. Pequena batida sustentada. Petit batman frappé. Pequena batida batida. O petit batman frappé, de acordo com a metodologia Vaganova, inicia com a posição sur le coup de pied abraçada. Porém, em outras metodologias, pode ser utilizada com a metodologia Vaganova, saindo por cu de pied devant, com o pé estendido ou em cu de pied devant, com o pé flexionado, em flex. Petit batman bati. Pequena batida, batida. Pode ser feito devant ou derrière. Petit batman sur le coup de pied, ou também chamado de serré. Esse é o movimento que parte do cu de pied abraçado, para a posição do cu de pied derrière. Petit batman cloche quer dizer pequena batida em relógio. Então, é um movimento que nos lembra os ponteiros de um relógio indo da frente para trás. Todos os exercícios dessa série dos petits batmans podem ser realizados a terre, ou seja, quando o pé está em contato com o chão, anler, quando a perna de ação sai do chão, e também pode ser realizado com pontes, ou seja, com pequenas batidas da ponta do pé no chão. E finalizamos aqui mais um vídeo da nossa série Dicionário do Balé Clássico. Espero que vocês tenham gostado, estudem bastante. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu faço questão de responder para vocês. Um grande abraço, se cuidem, tchau!